Errei, por motivo eu nem sei, sai da frente que é sem freio A bitch que eu mal conhecia, já me viu, apresentou pra família Hoje comigo ela quer ter uma filha, calma que ainda faltam as milhas Que acelerar... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Koff trazendo o rei, acho pesado Já curta, gostei, se inscreve no canal Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão Bora fazer o canal monetizar, pra nós fazer a verba entrar Pra nós montar um estúdio insano, a prova de som aí Pra trazer vídeos de qualidade pra vocês E sem demora, trago mais um som que o moleque Iscaro Aí moleque Iscaro, aí Iscaro ou Iscaro, né Iscaro no caso, pediu no Instagram pra trazer o som dele Golpe aí, produzido por Madba e Caio aí Madba e Caio produziu aí, golpe Iscaro na voz Canal Iscaro, pega visão em 3, 2, 1, corrente Brilhando, relógio estralando, o copo cheio E nós, como sempre, armado até os dentes Trazendo o ré-consciente Let's get it! É isso aqui, é mais uma vez, né É sempre, é sempre pra ela Nossa, foi um avanço rápido Saca só isso Siga inspirado pra fazer o que eu sei Na minha terra é o que faço a lei Massacrando beats, fazendo hits O tiro passa e faz Pei, pei A beat passa, chama de rei Com o motivo eu nem sei Sai da frente que é sem freio A beat que eu mal conhecia Já me viu, apresentou pra família Hoje comigo ela quer ter uma filha Calma que ainda faltam as milhas Quer acelerar o caminho Histórias que tem um peda-minho Essa história eu conheço Quer me testar pra ver o preço No golpe que nós nunca cai Nem acabei pé demais Diferenciado Sorte é teu escarô do lado Chama o vulgo do pai Hoje é ele que te satisfaz Sempre no banco de trás Já me acostumei com essa maluca Siga inspirado pra fazer o que eu sei Na minha terra é o que faço a lei Massacrando beats, fazendo hits O tiro passa e faz Pei, pei A beat passa, chama de rei Com o motivo eu nem sei Sai da frente que é sem freio Sem freio Sem freio que a minha tropa é Eu trabalho bem longe dos migué No esforço nós tamo com fé É o motivo pra ficar de pé É o motivo Eu sempre vou fazer isso aqui por amor Nunca foi pro dinheiro E está aí moleque Iscaro na voz Tu pediu o som, tá aí Golpe é o nome da música Produzido por Mighty B. Caio Aí moleque Insano trabalhinho Beatzinho suave A voz suave Encaixa perfeito aí E mais um trabalho de voz limpa Mostrando Aí o talento do moleque É o que eu sempre falo Quando o som vem com voz limpa É insano Porque assim Ou a voz encaixa perfeitamente Nos beats Consegue flutuar Nas rítmicas E nos flowzinhos Moleque Trabalho insano aí Encaixou perfeitamente a letra O beat e a voz Trabalho Ande mil aí Pra você também Gostou do som do moleque? Já clica em gostei Se inscreve no canal Quanto mais gente Mais like Mais longe do trabalho Vocês vão Já sabe Canal de pequenos recursos Mais de grande coração Que estenda a mão E dá a oportunidade Que vocês merecem Fiquem todos com o meu E até o próximo vídeo Let's get